No hospital Araújo Jorge, a chefe de transplante de medula óssea mantém uma rotina intensa para cuidar de pacientes que fazem tratamento contra a leucemia. O que pouca gente sabe é que a doutora Marina Aguiar também já caminhou por esses corredores, mas como paciente. Ela descobriu a doença aos 18 anos e chegou a ser desenganada pelos médicos. Logo nos primeiros ciclos, através de exames, os médicos já falaram que eu não tinha respondido bem a quimioterapia. Minha leucemia não tinha entrado em remissão, que a gente fala. Ou seja, não tinha tido uma boa resposta. Eles me encaminharam para o transplante de medula óssea porque essa era a minha única chance curativa. E aí que começou a busca para um doador de medula óssea. No final das contas, eu não consegui o meu doador de medula óssea e foi aí que eu fui desenganada. Porque eu não tinha opção de tratamento. Na esperança de conseguir um doador compatível para o transplante, os pais decidiram gerar um novo filho e recorreram à fertilização in vitro. Nós decidimos isso, né, porque ninguém foi compatível. E aí nós decidimos engravidar, aí veio gemelar. E só que os meninos vieram muito prematuros. E então o líquido não deu para fazer o transplante. E também nós não ficamos sabendo se era compatível ou não. Porque como eles eram muito prematuros, nós tivemos que esperar ele ter um ano para ver se era compatível. Infelizmente, nenhum dos gêmeos era compatível. Aí meu mundo caiu. Porque era a chance que a gente tinha, né, a esperança que a gente tinha até então. E não foi compatível. A luta de Marina continuou com um novo tratamento de quimioterapia de manutenção de paciente. Mais fraco do que o primeiro, sem a necessidade de ficar internada. Nessa época, ela decidiu trocar o curso de ontotologia por medicina. Uma maneira de dar esperança para outras pessoas. Passou no vestibular e durante os estudos teve que abandonar a quimioterapia. O organismo de Marina não suportaria tanta medicação agressiva. Mas durante a realização de novos exames, veio uma revelação quase que inesperada depois de tantas frustrações. Eu iniciei, muitas pessoas não conseguem dar continuidade a todo esse tempo de tratamento, porque é muito tóxico, eu tive início de pancreatite, hepatite medicamentosa, enfim. Foi bem intenso. Mas, fiz mais um ano e meio de quimioterapia. E essa quimioterapia me surtiu uma remissão da doença, um controle da doença. Quando a gente tem um controle da leucemia, mas que a leucemia é de alto risco, o medo dos médicos é que a leucemia volte depois de um tempo. Só que é aí que acontece um milagre. Minha leucemia nunca mais voltou e eu fui totalmente curada. Marina saiu do hospital como paciente e voltou como médica. E decidiu retratar toda essa história nesse livro aqui, ó, Menina dos Olhos. Por que esse título? Durante o meu tratamento, quando eu estava internada, os meus pais sempre me chamavam de Menina dos Olhos de Deus. que é como se fosse aquela parte preciosa, né? Uma parte importante, então, que Deus sempre estava cuidando de mim. Então, eu acho que esse título, Menina dos Olhos, é exatamente para retratar isso. Que Deus cuida de cada um de nós. Mesmo se a gente está numa circunstância ruim, numa dificuldade, pode confiar que Deus tem a proteção perfeita para a gente. A doutora Marina Aguiar fez residência em hematologia no Araújo Jorge, mesmo hospital em que tratou a doença. Depois, mais uma especialização em transplante de medula óssea. E agora pretende inspirar mais pessoas a lutar contra a doença. Sempre foi uma posição aqui de casa, um posicionamento nosso, de sempre viver um dia após o outro com muita fé e esperança. E eu não parei a minha vida por causa disso. Às vezes o medo vinha da leucemia voltar, mas a gente foi vivendo um dia após o outro. E assim foi. Até que, esse ano, eu fiz 15 anos pós esse dia que ele disse que a minha leucemia estava curada. Então, hoje eu posso falar pela medicina, pelas formas humanas, que realmente houve a cura a partir daquele dia. E aí E aí